Soares, bora girar o papo da fofoca? Eita! Essa é bomba, hein? Essa é uma bomba. Imagina só, você é pai, né? Não tem um filho só, tem ali alguns. E você escuta dos seus filhos. Trabalha mais pra aumentar o valor da herança. Imagina só, né? Eu, estando no lugar dessa pessoa, deixaria tudo pra caridade. Mas não pode. A lei do Brasil, infelizmente, não deixa. Só 50%. Depende. Se os filhos forem tudo maior de idade... Não pode, não pode. Mesmo assim. Eu deixava tudo pra caridade. A não ser que você tome vida, né? Tá lendo leite, já faz o pixie, como diz a Cariuxa. A gente tá falando sobre Zezé de Camargo. Que pena pra viver, Camargos. Mais um capítulo aqui estreando na tela do nosso Papo de TV. Parece que já tá rolando uma briga por herança. Mas o Zezé tá bem, né? Virou até papai de novo. O que que acontece? O Zezé revelou em uma entrevista qual foi a reação ali dos filhos, né? Ao descobrirem que ele será papai novamente. Ele, que é pai da Camila, do Igor e também da Vanessa, né? Filhos ali que ele teve com a Zilu Godoy. E agora... A Zilu Camargo, né? Não é mais Zilu Godoy. E agora, né? Espera, ó. O quarto filho, fruto aí do relacionamento dele com a Graciele Lacerda. Ele deu uma entrevista à Rádio Verdinha e contou que ouviu, né? Dos filhos mais velhos que ele precisa aumentar a futuna. Já que agora tem mais um pra dividir a herança. Abre aspas. A despesa aumentou. Os outros três já falaram. Pai, já que você fez mais um filho, pra dividir a herança dá um jeito de aumentar o patrimônio. Porque na hora que você for, a briga não vai ser tão grande. Fecha aspas. Disse ele ali em tom de bom humor. Vou continuar lendo as aspas, viu? Mas a gente sabe que independente do valor, vai ter briga do mesmo jeito. Abre aspas. Ele continua. Com essa história do rústico, eu aumentei meu trabalho. Mês passado eu fiz 18 shows com a dupla. Esse mês eu faço 14 sozinho. E o mês que vem já é, já tem um show da dupla e do rústico ao mesmo tempo. Eu fiz assim. Dei o junho pra dupla, mas eu quis julho só para o rústico. Que é o trabalho dele ali solo, né? E no mês que vem é metade, metade. Metade solo e metade na dupla. E ele continua. Todo mundo pensa que o trabalho de artista é entrar no avião, ir pro local do show, cantar e ir embora. Mas pra você manter uma carreira durante esse tempo todo, não é fácil. Você tem que matar um leão todos os dias. Passei a semana toda gravando na minha fazenda. Cada dia gravando dois clipes. Ok. Muito trabalho. A gente sabe que Zezé está trabalhando. Agora, em qual momento desse trabalho ele está parando para cuidar da saúde? Em qual momento desse trabalho... E eu não estou falando de academia, de outras coisas, não. Estou falando da voz. Porque a ferramenta de trabalho do Zezé está dando defeito. A gente já trouxe aqui várias e várias vezes. E é aquilo. Quando não cuida, vai forçando, forçando, forçando. Depois, a hora que pede, um beijo na bunda e dois tapas na cara. É assim que funciona. É assim que funciona. Então tem que ficar ligado nisso daí. Agora, mesmo ele tratando isso com um pouco mais de bom humor. Eu não achei uma frase legal para você dizer para uma pessoa. Pô, teu pai trabalha desde muito jovem. Está com um problema na voz. Está ralando para caramba. E aí alguém vem e fala... Pai, trabalha mais. Porque na hora que você for embora, a divisão da herança não vai ser uma briga tão grande. Desnecessário, né? É aquilo, né? Eu acho que... Eu falo brincando. Mas, como você bem disse, né? Isso não reverberou bem, não, tá? E o Igor Camargo já rebateu a declaração do pai sobre essa situação, tá? Igor Camargo usou as redes sociais ainda ontem para rebater o pai. Revoltado, o caçula do cantor não gostou nada da exposição e falou o seguinte... Já respondi a alguns canais, mas quero reforçar. Jamais faria esse tipo de comentário, nem de brincadeira. Falou ele aí sobre essa entrevista e continuou. Eu não falei isso em nenhum momento, até porque eu trabalho. E se eu puder escolher, quero viver... Quero meus pais vivendo para sempre. Pode perguntar para ele. Ele que trabalha com o Zezé afirmou que existiu essa conversa dele com o pai. Ele falou o seguinte, abre aspas... Eu sou o financeiro dele, sou o primeiro a falar para ele aproveitar o dinheiro que ele conquistou duramente na vida. A curtir mais e trabalhar menos. Fixa meu comentário aí, eu não quero ser imputado a algo que eu não disse. O assunto veio à tona, justamente, nessa entrevista aí, né? Depois que ele comentou que supostamente os filhos teriam pedido para ele trabalhar mais por causa da herança e tudo mais. Mas, como bem disse aqui no início da leitura da Aspa, o Zezé falou brincando, mas foi uma brincadeira que pegou mal, né? É, eu ainda sou daquele pressuposto que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Eu, eu... Acho que é legal. Assim, eu acho, na minha humilde opinião, que esse negócio de herança tinha que acabar. Você acha? Tinha que acabar. Sabe por quê? Olha o que aconteceu com o Gugu, cara. Então, sambaram na memória do Gugu. Ainda sambam, né? Dentre outros, o Cid Moreira é outro que tá vivo aí, que volta e meia estão falando que ele cometeu crimes e tudo mais pra apontar. Esse assunto morreu, mas tem recorte aqui no canal, porque aconteceu situação atualização esse ano sobre isso, onde o Cid Moreira foi acusado de várias coisas aí. Não trouxeram provas, né? Mas queriam colocar como se o Cid Moreira não tivesse mais capacidade de gerir a própria fortuna dele. Então, assim, essa questão de herança dá dor de cabeça. E dá dor de cabeça pra muita gente. Como você falou, sempre tem um fundinho de verdade. E se o Zezé tá achando que vai existir alguma briga em torno da herança dele, é bom ele já deixar algumas coisas claras agora, né? Deixar ali tudo bonitinho pra não ter problema depois. Ou então, né? Se ele quer... Se ele não tá se importando com isso, deixa o Cid Moreira pegar fogo. Porque aí também cada um mostra a sua carinha ali naquele momento de dor, onde a galera tá pensando mais em dinheiro do que em, né? Se... E passar por cima dessa dor, que é perder uma pessoa tão querida, um pai, né? Então, é realmente uma situação séria. Mas eu já falo, ó. Se eu ficar milionário um dia, eu vou deixar uma casa pra minha filha, assim, porque eu não quero a minha filha, né? Mas você só tem uma. Essa brigada. Não vai ter briga. Não, mas eu tô falando... Vai que eu tenho mais. Vai que eu tenho mais. Ninguém nunca sabe o futuro, não é mesmo? Vou deixar aqui, ó. Deixa a X aqui. E antes de eu morrer, eu vou doar tudo pra caridade. Que se lasque. Vou escrever uma plaquinha aqui. Caridade. Mas tá aí, então, né? A Zezé rebateu... Na verdade, o Igor rebateu essa fala do Zezé lá na rádio verdinha. Não é um nome diferente pra uma rádio, né? Gostei, gostei. Deve ser a rádio da Ludmilla, né? Que ela tá uma música com esse nome, né? Vai passar a dor em mim? Pouquinho. Vamos seguir, então, de olho, né? Será que vai ter mais algum pronunciamento? A Vanessa não falou nada sobre isso. A outra filha também não se pronunciou. Mas a gente segue de olho e atualizando qualquer novidade sobre a família Camargo aqui no nosso Papo de TV. Lembrando, novamente, que tem uma playlist do Keeping Up with the Cavalys. Tchau.